Bem, o assunto era falso, mas dá pra explicar pra mim o que é isso? O problema é que azeitona e caroço não sabiam da combinação. Eu queria avisar o Brasil, que o meu diretor deve estar bêbado. Olha lá, eu pedi pra colocar o Casta Ana, olha como é que é esse programa. Esse meu, eu queria avisar o Brasil, que o meu diretor aqui, o Américo, é o problema!